Oi gente, tudo bem com vocês? Estou pegando aqui o embalo do vídeo que eu mostrei, né, que eu recebi, graças a Deus, o meu primeiro pagamento do YouTube e pra vocês que vão receber o pagamento de vocês, eu vou dar uma dica aqui que me ajudou muito, né, vou falar o banco que eu recebi eu fiz muita pesquisa agora em 2020, o melhor banco pra mim tá fazendo o saque desse dinheiro, foi o banco rendimento gente, eu esperei bastante tempo pra receber o dinheiro, porque eu resolvi juntar, porque vocês sabem que pra receber essa remessa em dólar pra converter o dólar pro real, você paga uma taxa e todo banco cobra, não tem esse banco que faça essa conversão de graça, tá então você vai ter que pagar, eu pesquisei muito, passei uma noite toda pesquisando, né, vendo as informações e o banco que, uma amiga minha indicou o banco Inter, mas eu vou falar pra vocês porque que eu não fiz no banco Inter ela falou que a taxa é bem barata e tudo, eu resolvi fazer pelo banco rendimento, porque eu vi um vídeo aqui no YouTube que o rapaz falava que o banco Inter, ele é muito bom, realmente a taxa dele é só 50 reais, você paga 50 reais e recebe a quantia que você quiser, né tipo, 100 dólares, 200 dólares, não importa a quantia, você vai receber pagando a taxa única de 50 reais o banco rendimento também é assim, esse banco que eu recebi, mas você paga 15 dólares, no caso eu paguei acho que 80 e pouco foi uma coisa assim, 15 dólares vezes 5 deve dar uns 80 e pouco, eu paguei 5,60 o dólar tava, então eu paguei 15 dólares pro banco rendimento o restante foi pra mim, sabe? e aí gente, o banco rendimento sai melhor, porque ele disse que o dólar no banco Inter, tipo, parece que o dólar sai mais barato exemplo, se o dólar tá 5,60 no banco rendimento, lá no banco Inter sai 5,30 e eu falei, não, como eu aguardei bastante tempo pra receber esse pagamento, eu acho que compensa mais pra mim receber pelo banco rendimento e aí eu fui lá, fiz, eu achei melhor, gente, eu nunca fiz pelo banco Inter, né, o pagamento pra ver como é que sai e tudo mas essa minha amiga minha disse que a tarifa é bem baixa, entendeu? mas eu preferi fazer pelo banco rendimento, que é só 15 dólares, né, e vale a pena porque quem vai receber pelo YouTube é recomendado, né, a gente juntar um pouco os dólares pra poder receber porque se você receber 100 dólares, do 100 dólares vai ser descontado 15 dólares, né, quase o seu dinheiro em todo então é bom você esperar gente, pra fazer o cadastro, muita gente tava me assustando, dizendo que, nossa, que era muito difícil mas nem foi, gente, difícil, eu fiz o meu cadastro lá no banco rendimento lá no vídeo do banco rendimento, no site, você vai botar no site do banco rendimento vê se tem um cadeadozinho, tá, pra você ir no site correto e aí você vai fazer a sua conta pra você receber o pagamento do Google AdSense, você vai ter que ter uma conta no banco rendimento a conta do seu banco, que tem que ser uma conta, qualquer conta, pode ser poupança ou corrente e também a sua conta do Google AdSense tem que estar certinha essas três coisas você tem que ter e aí, gente, eu fui lá no banco rendimento, eu já tinha minha conta no Itaú, né e o Google AdSense meu já tava certinho, pronto, isso aí eu já tinha quitado, né aquela carta que vem do Google AdSense, pra mim não serviu de nada que eu não botei número nenhum, aquele códigozinho que vem nela, código PIN, sei lá e eu não precisei inserir aquilo, muita gente falou que precisava mas no meu não precisou e aí, eu fiz o meu cadastro no banco rendimento foi bem fácil, lá tem o passo a passo, tem um videozinho explicando passo a passo como é que você vai fazer e o que que eu fiz? eu coloquei pro automático tem um modo lá que você coloca o modo automático de receber a remessa porque se você não botar no modo automático toda vez que você receber o pagamento do Google, você vai ter que autorizar e pra não ter que acontecer isso, eu deixei no automático mas não quer dizer, gente, que eu vou toda vez que tiver 100 dólares, já vai cair na minha conta não, mas eu vou contar o primeiro passo pra vocês primeiro passo, fazer a conta do banco rendimento né, se vocês forem fazer pelo banco rendimento cadastrar tudo certinho, cadastrar a conta de vocês depois vocês vão ter que ir no Google AdSense vincular a conta do banco rendimento você não vai precisar botar a sua conta que você vai receber o dinheiro não, tá? você bota do banco rendimento porque o Google vai pagar pro banco rendimento e o banco rendimento vai depositar na sua conta normal, entendeu? mas você só cadastra lá no AdSense o banco rendimento, certo? e aí eu cadastrei e cadastrei a minha conta do Itaú no banco rendimento e a do banco rendimento no Google AdSense, entendeu? e assim eles vão fazendo pagamento toda vez só que lá no Google AdSense, o que foi que eu fiz? eu coloquei o limite mínimo, acho que de 700 dólares vou demorar uns 6 a 7 meses pra poder receber de novo meu pagamento mas não tem problema não, né gente? não tem problema não, o importante é receber e eu coloquei esse limite porque senão, gente, a cada 100 dólares o Google ia fazer o pagamento, tá entendendo? e 100 dólares é muito pouco toda vez eu ia pagar 15 reais de dólar então você não precisa fazer, programar o banco rendimento pra quantidade de dólar que você quer receber e sim lá no Google AdSense você vai lá, mexe nas configurações ao invés de deixar 100 dólares o pagamento mínimo você bota o tanto que você quer receber eu botei 700 dólares agora vamos ver, né, quando é que eu vou receber de novo e pra mim foi muito fácil, gente no instante eu fiz e eu pensava também assim será se eu vou ter que receber no dia que o banco rendimento no dia que o Google paga? mas não, gente, não é assim o Google, ele tem um dia de botar de transferir o seu saldo em dólar pra conta do Google mas aquele valor lá que você já tem exemplo, se você tem 100 e pouco dólar e quer receber imediatamente o banco já vai fazer essa transformação, né, do dólar pra real e aí já vai mandar pra sua conta não tem dia certo não, entendeu? a partir do dia que você criou vinculou sua conta lá se você quer receber esses 180 dólares, exemplo você já vai receber, entendeu? agora, quando a sua conta estiver limpa sem nenhum real, aí sim você vai ter que esperar a data do Google o Google depositar na conta do Google AdSense pra você poder estar recebendo, entendeu? e, ah, tem gente que tem dúvida também aquele valor que você tem lá no Google AdSense vai cair todinho na sua conta? vai cair todinho na sua conta a primeira vez entendeu? porque lá tem um limite mínimo de pagamento se é 100 dólar então, se passou de 100 dólar você já tá na hora de receber então, o Google imediatamente já faz a transferência pro banco rendimento e aí você vai receber aquele primeiro valor todinho, né? porque se você já fez a conta no Google no banco rendimento é porque você quer receber aquele valor inteiro entendeu? e aí ele já faz direto é muito rápido gente, o meu demorou uns 3 dias só eu falei, gente, que coisa rápida e outra, caiu certinho o banco rendimento descontou os 15 dólar e ainda passou um pouquinho gente, mas é porque eu não sei calcular muito bem né? o dólar do dia, eu acho que tava 5,60 mas eu não sei ver no banco rendimento a quanto saiu o dólar pra mim, entendeu? que às vezes no dia que foi feita a transação o dólar tava outro preço porque oscila muito, sabe? essa questão do dólar então, eu não sei mas, foi certinho, gente não descontou muito, tá? e eu gostei muito do banco rendimento porque foi super rápido não pede muita documentação, sabe? e deu tudo certo só com o documento básico de idade, CPF comprovante de residência eu fiz lá o cadastro foi tudo no... tudo na internet entendeu? fiz a minha conta no banco rendimento tudo pela internet lá eles dão o código IBAN o código SWIFT, né? esse código eles dão tudo certinho e o banco... e tem banco que é careiro também, gente tem banco como Caixa Itaú esses assim é bem caro eu tenho conta no Itaú mas não fico por lá não, entendeu? eu recebi por lá mas eu primeiro, né? cadastrei o banco rendimento pra poder tá fazendo essa transação já o banco rendimento deposita na conta da gente em real então é bem melhor é isso eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, gente e eu falei pra vocês porque eu queria ver em um vídeo sabe? aquilo que eu queria que as pessoas me dissessem no vídeo pois é, eu fiz isso espero que vocês tenham gostado se tiver alguma dúvida deixa aqui nos comentários, gente porque às vezes a gente programa pra fazer um vídeo mas às vezes a gente esquece alguma coisinha também algum detalhe só sei que lá no banco rendimento é tudo, ó rapidinho, gente no instante você faz vinculou lá na conta do Google recebeu na sua conta demora uns 2, 3 dias não tenha pressa não vá achando que você fez alguma coisa errada não que depois que tiver tudo atualizado lá o Google já vai jogar pro banco rendimento e depois que o banco rendimento recebe num instante ele bota na sua conta quando você vai olhar lá o dinheiro e tá lá e é uma felicidade muito grande, né? pra gente que grava receber esse pagamentozinho do Google Adsense é uma maravilha então é isso um super beijo pra vocês, gente fiquem com Deus e se você tem um canal aqui no YouTube e tem um som de crescer né? eu quero deixar essa mensagem aqui final motivacional pra você não desista nunca que eu sei que tem muita gente que tá assistindo esse meu vídeo aqui e nem as 4 mil horas tem e nem o canal monetizado nem tem muitos dólares ainda no canal tá? mas tenha fé em Deus que você vai conseguir do jeito que eu consegui eu sei que vocês lutam também igual eu luto, né? todos os dias porque até hoje eu faço isso eu procuro trabalhar muito na divulgação do meu canal então vocês que estão assistindo aí vocês vão crescer também em nome de Jesus e você que já tem o seu canal monetizado né? tá esperando chegar os 100 dólares pra receber tem fé em Deus que logo logo vai chegar o seu dia e não vai dar trabalho nenhum se Deus quiser porque muita gente me aterrorizou, né? dizendo que ia dar trabalho que ia ter que ia dar maior confusão que eu ia ter que ir em banco com essa pandemia gente eu não precisei nem em banco Deus é tão maravilhoso que foi tudo no virtual tá bom? então espero que vocês tenham gostado um super beijão fiquem com Deus, tá? e fé em Deus que vocês vão conseguir também que vocês vão conseguir também